E olha, vamos falar agora de um assunto polêmico. Pois é, ontem a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal aqui de Bauru, que está apurando, Caio, a compra de imóveis para o uso da Secretaria Municipal de Educação, fez a primeira oitiva. E quem prestou depoimento, você sabe, né? Pois é, olha, quem esteve lá prestando aí o primeiro esclarecimento nesta comissão foi a prefeita aqui de Bauru, Suelen Rossin. Acompanhe. Na primeira oitiva, a prefeita Suelen Rossin foi questionada pelos vereadores. Os processos de alguns imóveis chamaram a atenção pelos altos valores. Em um dos desapropriados, por exemplo, havia uma hipoteca de 4 milhões de reais. E o que era compra e venda no início, para ser uma unidade escolar, virou desapropriação para abrigar a nova sede da Secretaria de Educação. No caso da aquisição, da desapropriação da staff, Folha 54, tem um despacho de V. Exª do dia 1º de setembro de 2021, está escrito assim, autorizo a aquisição do referido, assim, nos termos da nossa lei orgânica, elabore projeto de lei para autorização do legislativo e assina Suelen Rossin. A senhora sabe se esse despacho foi feito pela senhora? Foi feito junto aqui comigo no gabinete, com palavras, inclusive, ditas por mim e alinhadas junto com a assessoria nossa aqui. Alguns imóveis que o processo começa com a intenção de compra e venda para uma escola, com o passar do tempo eles percebem que tem posto de gasolina próximo a essa escola, e aí não é mais para fazer escola, é para a Secretaria da Educação, aí não é mais por compra e venda, é por desapropriação. Essa questão de desapropriação e compra e venda, gente, é muito simples. O executivo tem as suas responsabilidades e também tem a caneta nas mãos. Eu tenho hoje a opção de escolher. Documentações que estão em análise na CEI mostram também que alguns processos de compra e venda foram abertos oficialmente depois dos primeiros registros de negociação, além de outras possíveis irregularidades. Um outro prédio, meu Deus, quase 5 milhões de reais para fazer estacionamento. Esse me corta o coração. Dá para fazer três escolas. A CEI da Educação está só no começo, mas os vereadores adiantam que ela tem desdobramentos que podem levar até a cassação da gestão atual. A CEI, nós estamos trabalhando, é uma comissão especial de inquérito para investigar. Pode ser que se aponte no relatório final, se acontecer, se ficar comprovada as irregularidades, a necessidade de uma processante, onde aí sim poderia ter a possibilidade de cassação. A próxima oitiva, programada para o dia 4 de março, pretende, inclusive, ouvir o pai e o cunhado da prefeita como convidados do relator. Está aí, olha, envolvendo, inclusive, a família, Caio. Agora pretendem ouvir, né, pessoas da família e da prefeita nesta comissão especial de inquérito, que está apurando, justamente, essa compra milionária, né, quase 35 milhões de reais, não é um investimento, né, baixo, é um investimento de suma importância, com certeza, porém, é claro, o que se discute aqui é a transparência nesse processo, tá? Tudo que é público, gente, a gente sabe que precisa ter muita, mas muita transparência, né, e se tratando, justamente, de dinheiro de todos nós. Então, uma situação aí, realmente, agora, que coloca Bauru até numa certa, uma posição delicada. Por quê? Porque envolve, né, tanto o lado do legislativo, quanto o lado do executivo, né, envolvidos neste assunto, sendo que, é claro, a gente gostaria de estar vendo muitas outras coisas serem desenvolvidas na cidade. Tem muita gente que fala, poxa, mas mais uma comissão, isso acaba travando algumas questões, sim, porém, o que está se questionando é a transparência nesse processo em que exige-se, sim, muita transparência, porque está cuidando ali, está tratando o dinheiro público. Se tivesse um estudo anterior, né, porque a gente teve acesso a algumas situações e os estudos, eles foram bastante complicados, bastante divergentes, né, é um valor alto da educação que precisava ser utilizado, então, a forma com que a Secretaria de Educação encontrou para utilizar esse valor milionário foi com a compra de imóveis, vários imóveis, né, esses mais de 30 milhões foram comprados vários imóveis. Imóveis a valores de 5, de 6, de 7, de 8 milhões, imóveis com valores mais baixos e tem muita coisa ainda que vai ser investigada e vai ser colocada pela comissão. Tem um barracão que foi comprado para guardar os veículos da Secretaria, os ônibus, só que esse barracão também parece que tem vários pontos divergentes. Esse prédio, por exemplo, que a gente está vendo ali, foi comprado no início para abrigar uma escola, mas agora essa imagem que a gente vai ver, um posto de gasolina a 50 metros, existe uma lei municipal que proíbe, né, regulamenta a distância mínima para que haja postos de gasolina em instituições escolares. A gente viu ali também um prédio que ali foram gastos cerca de 5 milhões e meio de reais que eram uma escola particular. Esse prédio precisa de algumas adaptações, vai receber temporariamente alunos de um outro bairro distante até que uma escola, até que essa escola, não me recordo agora o nome da escola, depois eu venho trazendo essa informação para vocês, mas a gente visitou o ano passado a escola e aí ela tinha uma previsão de ficar pronta no meio do ano, não ficou, vai ser necessária uma nova licitação para finalizar a obra, então esses alunos vão ser transferidos da periferia para uma região da Zona Sul, uma região mais central da cidade e esse prédio foi comprado justamente para ajudar neste momento de transição. Então são várias situações, são vários prédios, o que está se pedindo é transparência realmente, porque há muita divergência de informações, prédios que seriam de compra e venda foram transformados em desapropriação e aí o que os vereadores querem entender é como todo esse trâmite ocorreu, até porque tem vários corretores de imóveis, vários, mas numa quantidade pequena, que tiveram a sorte será de fechar a venda de dois, três, quatro imóveis milionários. É isso que o Poder Legislativo quer entender, é essa transparência que o Poder Legislativo está cobrando. Se tivesse essa transparência antes, vamos chamar aqui todos, vamos mostrar como vai ser esse processo, eu acredito que muita coisa poderia ser evitada, porém a gente está vendo que pelo menos aqui em Bauru, neste momento, com esses assuntos, o Poder Legislativo está fazendo o papel que é de fiscalizar. Precisa fazer, né? Uma outra questão, outro detalhe que a gente percebe nessas situações, Caio, não só como aquela de ontem que a gente comentou sobre a questão dos alertas de previsão do tempo, que agora estão sendo centralizadas pela Prefeitura, então é justamente essa questão da centralização das decisões. Tudo bem, tem sim autonomia para certas questões que precisam ser tomadas, porém, precisa também ter aquele bom senso de saber se aquilo vai ser útil, se aquilo vai ser transparente na aquisição, como a gente está percebendo em algumas situações dessas compras, então há que se ter um maior diálogo, inclusive, Caio. Não dá para falar assim, olha, está sobrando dinheiro aqui, vamos correr porque a gente precisa gastar o dinheiro. É aí aquela compra que a gente faz pelo impulso, e que depois lá na frente há os arrependimentos. E eu vou trazer aqui mais um exemplo de centralização e de falta de informação, falta de transparência. A própria reforma ali na rotatória da Praça Portugal foi imposta, foi imposta, causou ali uma divergência depois, grupos entraram com pedido de embargo, a obra ficou parada por um tempo e depois acabou sendo retomada. Ali, por que que... Isso é só um exemplo que eu estou trazendo aqui, não tem nada a ver com a questão da educação, mas é só um exemplo da centralização de informação e da falta de transparência dessa informação. Quando colocou-se ali um projeto para revitalizar aquela área que foi feito, o projeto todo foi feito por uma empresa terceirizada, uma empresa que colocou ali um investimento, tem imóveis na região, nada foi colocado de forma pública. Por muito tempo, nós questionamos a Secretaria de Obras em conversas com o secretário, questionamos muito a Prefeitura como vai funcionar e a gente não teve a resposta. Era simples. Gente, o projeto é esse, nós faremos assim e o fluxo do trânsito vai ser dessa forma. Pronto. Hoje a gente tem recurso tecnológico para isso. Hoje é possível você mostrar num gráfico, mostrar num videozinho como vai funcionar. Se tudo tivesse sido mais claro, muito mais claro, eu tenho certeza que não haveria problemas ali. E até aquela questão das árvores que foram derrubadas, se tivesse a clareza, olha, a gente vai precisar suprimir aqui uma região, uma área verde, mas a gente já vai trazer isso para uma outra área aqui para vocês, para colocar aqui como uma contrapartida, mas não houve isso. Essa é a forma que a gente está vendo da atual gestão de Bauru trabalhar. Centralização de informações, falta dela, falta da informação e nada claro. Falta clareza, falta transparência, falta transparência. Nesse caso que nós vimos aqui, a gente pediu um retorno da Prefeitura, por enquanto não recebemos nenhum comunicado, a gente está aguardando. Se até o final do balanço geral a gente receber o comunicado da assessoria de imprensa, com certeza a gente traz aqui, tá bom? E esse é um trabalho que a gente está cobrando aqui também. A agilidade na comunicação. Não estão centralizando a informação? Será que o departamento já não está com várias funções para centralizar ainda mais? Então a gente está aguardando, não tivemos essa resposta, mas a gente está aguardando, viu Prefeitura? E aí, vamos lá. Obrigado.